Olá, muito obrigado pela sua audiência a partir de agora nesta websérie Inclusão e Acessibilidade, esta causa também é sua. Eu sou Márcio Fernandes e estarei com vocês nesta websérie uma produção do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, o NEAD, com o apoio fundamental da Proem, a Pró-Reitoria de Ensino da Instituição, e do PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade. Neste episódio, gravado aqui no campus de Irati, da instituição, nós trataremos com uma convidada muito especial sobre interferências na aprendizagem. Nossa convidada, a quem já agradeço, é a professora Miriam Bedim Godoy. Professora, nós temos seis eixos para tratarmos, inclusive fiz até uma colinha. Doença, deficiência, distúrbio, dificuldade, síndrome e transtorno. Mas antes de falarmos disso, eu lhe pediria, quem é profissionalmente a professora Miriam Bedim Godoy? Bom, eu sou a professora Miriam, trabalho com educação já há 30 anos e tive a grata satisfação de percorrer desde a educação infantil até o ensino superior. Sou formada em pedagogia, mestre em educação, especialista em todas as áreas das deficiências e atualmente faço doutorado em educação especial. Perfeito, muito obrigado. Então vamos lá, vamos agrupar em dois níveis, né? Doença, deficiência e distúrbio. Bom, antes da gente falar em doença, a gente precisa compreender o que é saúde. Correto. Segundo o Ministério, segundo a Organização da Saúde Mundial, o que é saúde? É um completo bem-estar físico, social e mental. Então algo que vá prejudicar a questão física, social ou mental, você vai ter então uma doença, uma patologia. Perfeito. Dificuldade, síndrome e transtorno, elas se assimilam aos primeiros, aquelas três, doença, deficiência e distúrbio, são equivalentes? Imagino que as linhas sejam tênues também de uma para a outra. Márcio, assim, ó, dificuldade, distúrbio e transtorno, há alguns educadores que até utilizam como sinônimo, né? Mas cada uma tem a sua especificidade. Por exemplo, transtorno. O que é o transtorno? Vamos pegar o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso déficit de atenção, com hiperatividade ou não. Então você tem algumas características também, alguns sinais e sintomas observados na criança desde pequena. Então, por exemplo, lá, se você observar seis comportamentos dessa criança, em termos de desatenção, em termos de comportamento motor excessivo, no caso, a hiperatividade ou impulsividade, você consegue, então, caracterizar essa criança tendo ou não, apresenta ou não o transtorno por déficit de atenção. Então, o que é o transtorno? Ele é um conjunto de sinais e sintomas, né? Que caracteriza um transtorno específico. Não tem como nós, da educação especial, embora sejamos da educação, desvincular, por exemplo, da área médica. Os termos utilizados em educação especial estão muito imbricados com a área médica. Então, o DSM, o DSM atual, ele caracteriza, então, o que são os transtornos? Então, são vários tipos de transtornos que nós temos, né? Um mais comum atualmente na educação é o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, que também vai chegar desde a educação infantil até o ensino superior também. Bem, síndrome é uma palavra forte. Todas elas são, né? Mas síndrome é uma palavra forte que já nos causa, assim, um... Um certo impacto. Impacto, né? Como é que poderíamos caracterizar? Como é que o professor que está aqui dentro da universidade, que não tem essa formação que você tem, como é que ele pode se situar nesse universo? Assim, é fácil de ser identificado, por quê? Quando a pessoa chegar à universidade, ela já passou por vários diagnósticos, já passou por vários especialistas para identificar aquela síndrome. Então, por exemplo, na questão da educação, nós temos várias, né? Vou falar as mais comuns, né? Perfeito. A síndrome de Down, que é muito fácil de ser identificada, né? Porque a síndrome de Down está muito relacionada também a uma deficiência intelectual. Atualmente, vocês sabem que pessoas com síndrome de Down já também estão no ensino superior. A síndrome de Williams também apresenta características específicas. Então, tanto os transtornos como as síndromes, né? Os distúrbios são sinais e sintomas de determinada que você consegue observar. Por exemplo, na síndrome de Williams, o que você vai observar nessa pessoa? Os dentes estão sempre protusos para fora. Perfeito. A boca mais proeminente. O sujeito tem cabelos enrolados. Então, é comum essa característica em todos que apresentam a síndrome de Williams. Assim como a síndrome de Down. Porque são questões genéticas. Genéticas. Facilmente de serem identificadas de acordo com aquilo que se enquadra a síndrome. Então, o que é uma síndrome? Ela também é um conjunto de sinais e sintomas que caracteriza. Ok. É adequado falarmos em nível ou níveis de gravidade dessas interferências? É adequado sim. Por quê? Por exemplo, você tem uma outra hora, 50 anos, você poderia dizer assim, a pessoa que nascia com síndrome de Down, ela ia viver pouco, não ia falar e não ia andar. Era o diagnóstico que se tinha. Mas, apesar de ter esses diagnósticos, nós temos hoje muitos adultos e até idosos com síndrome de Down que conseguiram se adaptar, se desenvolver. Então, assim, na questão da aprendizagem especificamente, então, isso também vai depender, por exemplo, da estimulação essencial, que é a chamada estimulação precoce. Vai depender do meio que essa criança está envolvida. Vai depender das intervenções que ela tem. Se é uma intervenção já no início do desenvolvimento dela, é diferente de uma criança que vai ter uma intervenção com 5 anos. Isso em todas as características, em todas as patologias, síndromes, transtornos, distúrbios, você vai verificar isso, né? Que a estimulação essencial, que é a intervenção precoce, é de suma importância no desenvolvimento de qualquer patologia, de qualquer síndrome, enfim. Para reforçar, então, a palavra-chave aqui, antes da gente ir para o intervalo, é estimulação? A palavra-chave sempre será intervenção precoce, estimulação, independente se é uma síndrome, se é um transtorno, se é uma dificuldade, se é um distúrbio ou até mesmo uma doença. Então, quanto antes for identificada para poder encaminhar aos profissionais adequados, mais sucesso nós vamos ter no futuro, na aprendizagem, no desenvolvimento dessas pessoas. Muito bom, nós já voltamos e continuamos a nossa conversa. Logo depois do intervalo, continuaremos tratando sobre interferências na aprendizagem. Em um instante. Voltamos com o nosso episódio sobre interferências na aprendizagem. Aqui comigo, a professora Miriam Bedim Godói, do Departamento de Educação do campus, aqui em Direti, onde gravamos esta conversa. Miriam, vamos tratar um pouquinho agora, por favor, sobre três condições, distúrbio, dificuldade e deficiência. A partir de dois aspectos, se possível, identificação e diagnóstico. Tá. O que é um distúrbio? Por exemplo, no processo de alfabetização da criança, é comum a criança apresentar uma dificuldade de leitura e escrita. Então, a dificuldade, ela pode ser uma dificuldade passageira do processo natural de aprendizado dessa criança, na aprendizagem da leitura e da escrita. Então, o que ocorre muitas vezes? Que além dessa dificuldade passageira, ela tem um distúrbio. O que significa distúrbio? Distúrbio e nível de sistema nervoso central, uma área específica, ela tem um comprometimento. Um comprometimento, de repente, por exemplo, na questão da linguagem. Qual é a área em nível de sistema nervoso central que vai interferir? A área de Wernicke e a área de Broca, sobretudo. Mas hoje, a gente sabe que com a plasticidade, a neurociência, aquela área específica cerebral que está com um distúrbio, que apresenta um dano, ela pode ser estimulada. E outras áreas adjacentes ajudar naquele processo de aprendizado, no caso da leitura e da escrita. Mas o distúrbio mesmo, então nós temos o distúrbio de leitura e escrita, o distúrbio de aritmética. Então, temos vários distúrbios que comprometem a aprendizagem. O distúrbio de ortografia, que a gente chama de desortografia, desgrafia. São as famosas diz da aprendizagem. Então, o que ocorre? E vão chegar na universidade com esses distúrbios. Por exemplo, a criança, a pessoa, depois o adulto, não consegue diferenciar alguns fonemas, algumas letras. Não é que ele é desatento, é que realmente, organicamente, naquela área cerebral, ele apresenta essa dificuldade, esse distúrbio. Perfeito. Fora do ar, nós estávamos conversando, você estava me orientando, e apareceu uma palavra, que eu particularmente não conhecia. Comorbidades. Eu te peço para traduzir isso para a nossa audiência. O que é a comorbidade? São as consequências que essa síndrome, esse transtorno, esse distúrbio, traz para a pessoa. Quer ver uma síndrome que é muito pouca conhecida ainda em educação? A síndrome do respirador oral. O que é? A pessoa apresenta uma condição orgânica, uma condição física, uma obstrução das vias aéreas superiores, então, uma famosa adenoide amígdala, isso compromete a respiração dela, ela passa a ter uma respiração de suplência pela boca, e isso vai trazer toda uma comorbidade, vai trazer toda uma dificuldade para esse organismo, na questão da respiração, na questão da fala, da atenção, da aprendizagem, do sono. Então, as consequências que aquele transtorno, aquela dificuldade, aquele distúrbio, traz para o conjunto da vida dessa pessoa, quer seja na questão social, quer seja na questão de aprendizagem, enfim, do contexto que ela está inserida. Inserida. Você mencionou agora essa questão do contexto em que ela está inserida. Eu já aproveito o gancho e te pergunto, como que o grupo social, onde a pessoa está inserida, e o grupo familiar podem contribuir nessas questões todas que nós ponderamos aqui, que você ponderou aqui? Bom, a família tem um peso muito forte quando a pessoa apresenta uma necessidade específica, uma necessidade especial. Por exemplo, de repente, ela não é cega, mas ela está tendo uma baixa visão. Então, isto vai interferir no processo de escolarização, no processo de aprendizagem, no processo de socialização dessa criança. Às vezes, ela vai andar, vai esbarrar, vai derrubar, vai ser aquele desajeitado, mas não porque ela é desajeitada. É que a condição visual dela, neste momento, não permite. Então, a família, ela entra aí para dar o suporte, para encaminhar aos profissionais adequados. Por exemplo, se é um caso, digamos, de visão, ao oftalmo, se é um caso de audição, ao otorrino. Então, a família é muito importante na questão da saúde, realmente, desse sujeito. Ela é muito importante no trabalho com a educação, no suporte com a educação, e também acreditar no potencial do seu filho. Não olhar a deficiência com o D maiúsculo, mas diminuir esse D e aumentar esse E. Para eficiente, ele também pode, ele também consegue, desde que eu faça os manejos coerentes a necessidade e as adaptações necessárias à realidade dele. Pega o gancho de novo da sua fala. Nós estamos em um ambiente universitário, não é? Com uma gama muito grande de formações, de visões de mundo, de procedências, enfim, em um ambiente pluridiversitário, pluriversitário, talvez seja o melhor termo. Como é que, neste conjunto todo, cada um de nós aqui pode contribuir para fazer isso que você disse? Tirar o D maiúsculo e minimizar esse D. O que nós podemos fazer, Márcio? Nós podemos fazer, primeira coisa, é levar esse conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos expandindo esse conhecimento ao nosso público. Segundo ponto, é a gente ter humildade como professor e entender que a gente não está preparado para receber todos os alunos que a gente vai receber, não é? Que a diversidade é muito grande. Então, eu tenho que ter humildade o suficiente e entender que não basta só eu dominar o conteúdo específico da minha matéria. Mas eu preciso também conhecer um pouco dessa realidade que ora se apresenta na instituição. Então, formar grupos de pesquisas, formação continuada. O PIA acessora e dá um suporte muito importante também nesse processo. Então, é basicamente isso. É buscar esse conhecimento, formar pesquisas em cima da realidade que a gente tem, grupos de estudo focando naquilo que a gente tem de real e concreto, não o que vem de fora, porque em educação, e sobretudo em educação especial, a gente busca muito de fora, mas a gente tem que começar a olhar para o nosso centro aqui, olhar para o nosso, é aquilo que é específico nosso. Então, é formar isso mesmo, grupos de pesquisa, formação continuada, e assim a gente vai conseguir melhorar as nossas práticas pedagógicas também. Muito bom, Mínia. Te agradeço a presença e pego duas palavras, formar ou informar e disseminar. Esse é o caminho? Esse é o caminho, com certeza. Além desse caminho, aqui a gente faz uma formação, uma fala muito abrangente. É estudar hoje e ter assim a clareza que a pessoa aprende. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Infelizmente, Marcio, na educação, é muito formatado. Então, um semestre, eu tenho que dar conta desse rol de conteúdos. Num ano letivo, eu tenho que dominar isso. E o sujeito da educação especial, ele é um sujeito que demanda mais tempo, que demanda mais ritmos diferenciados, e assim, para ele obter o sucesso acadêmico e o sucesso profissional. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por compartilhar a sua expertise e espero que a nossa audiência também goste bastante. Eu conversei com a professora Miriam Bedim Godói, do Departamento de Educação, aqui do Campus de Irati, dentro da nossa websérie Inclusão e Acessibilidade, Esta Causa Também é Sua. Você pode acompanhar de novo este episódio e os outros pelo endereço que está aqui na tela e nos ajudar a disseminar. Ok? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Tchau! Tchau!